Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama e nesta edição você vai ver. Deputados falam das consequências da greve dos caminhoneiros para a criação de aves e suínos no Estado. Comissão de Educação debate e veto a abertura de novos cursos de medicina. A audiência pública discute como reduzir os números de acidentes de trânsito no país. Na segunda sessão da semana, a greve dos caminhoneiros mais uma vez foi destaque. O repórter João Caetano Vargas traz as informações. Os parlamentares voltaram a repercutir a greve dos caminhoneiros na sessão ordinária. Em pauta, a crise que enfrenta o setor de avicultura e suínocultura por conta da falta de ração para os animais. A deputada Janete de Sá explicou que o governo estuda medidas para amenizar os danos. O governador acabou de passar um decreto onde ele declara a situação de eminente perigo público no setor da avicultura e sumicultura capixaba. E com isso, ele vai fazer, está fazendo uma requisição administrativa desse produto do farelo de soja que tem hoje no Silo de Tubarão, cuja propriedade não é de nossos produtores, são de outros produtores, de fornecedores. Vai para exportação esse farelo. Mas com essa requisição administrativa, uma prerrogativa que a Constituição dá ao governador, no caso de eminente risco público, no caso de desabastecimento, e no caso de trazer problemas para a saúde da população, porque imagina, essas aves, elas vindo a morrer num número significativo, isso pode trazer no aterro sanitário um problema à saúde pública. Então, nesse caso, ele pode fazer essa requisição administrativa. O que vai acontecer? Os nossos produtores da avicultura e da sumicultura poderão comprar diretamente dos proprietários dessa soja que está no Silo do Porto de Tubarão para ser exportado. E terão que pagar por esse produto aos proprietários, por essa requisição administrativa. Caso não haja entendimento no preço, o próprio governo vai ser um mediador ou alguma entidade por ele definida para fazer essa mediação, para se encontrar o preço justo e os produtores de nosso estado indenizarem essa soja que está sendo requisitada por decreto do governo estadual. O deputado Sérgio Magés, que também repercutiu o tema, e explicou que o momento exige bom senso de ambas as partes. A gente espera que esse decreto, que foi baixado pelo governador agora, que isso surta um efeito imediato, porque a questão é desesperadora. Os avicultores já não sabem mais o que fazer. É uma coisa doida o que está acontecendo, porque não se sabe a quem recorreu. O governo federal não encontra uma solução. Até ontem o próprio governo estadual não tem encontrado. Vamos ver se esse decreto do governador faz efeito, esperamos que faça, mas seria muito melhor que houvesse bom senso por parte da organização dos caminhoneiros e que as cargas relativas à ração animal pudessem passar. Ontem, 40 carretas de Santa Maria, um comboio que tentou ir para Uberlândia, tentaram negociar a linha noiteira, não conseguiu ir, hoje retornou. Então a situação é calamitosa e eu acho que é a hora de bom senso e responsabilidade de todos nós. Vamos agora à cobertura dos trabalhos das comissões permanentes da Casa. O veto do Ministério da Educação para a abertura de cursos de medicina durante cinco anos foi tema da reunião do Colegiado de Educação. Um debate sobre a abertura de novos cursos de medicina e aumento no número de vagas na formação. Foi assim a reunião da Comissão de Educação da Assembleia. A pedido do deputado Bruno Lamas, foram convidados o presidente do Conselho Regional de Medicina e a representante do Ministério Público Federal. A discussão foi em torno de uma portaria do Ministério da Educação que proíbe a abertura de novos cursos. Nós do Conselho, não só o regional daqui, mas a nível federal, nossos conselhos, a gente tem uma posição bem clara, que a gente não entende ser necessária a abertura de novas escolas médicas no Brasil como um todo. O que existe são muitas escolas médicas e mais ou menos de 27 a 30 mil médicos formados por ano no Brasil. O Brasil hoje tem mais de 400 mil médicos para atender a população de 200 milhões. Seria o suficiente. A gente observa que região sudeste é uma realidade, região sul é uma realidade, região norte e nordeste é uma realidade completamente diferente. Então hoje seria interessante, além da discussão das escolas médicas, ter uma visão geral de como fixar esses médicos nesses locais para que de fato a população possa ser atendida. Para o deputado que propôs a discussão, a medida não favorece a população. A portaria que proíbe novos cursos de medicina no Brasil inteiro por até cinco anos assinada pelo MEC, ela é obscura. Ela não foi dada a transparência devida a esse ato do MEC. É proibir que você que mora na Serra, pelos próximos cinco anos, estude na sua cidade em um curso de medicina. É garantir às instituições de ensino que hoje já existem o fortalecimento de um possível cartel. Então quem tem o curso tem, quem não tem, não vai ter mais. As discussões devem continuar e ganhar corpo. A comissão vai solicitar informações sobre o conteúdo da portaria ao Ministério da Educação e assim ampliar o debate. O Jornal Panorama faz um rápido intervalo e já volta com mais informações sobre o trabalho das comissões. Olá, o Jornal Panorama está de volta e traz a cobertura da audiência pública da Comissão de Segurança. A discussão foi sobre as medidas a serem implementadas para a redução dos acidentes de trânsito. Reduzi pela metade o número de acidentes no país em dez anos. A meta está no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. A Lei Federal de janeiro deste ano exige que os estados definam ações para diminuir o número de acidentes. O tema foi debatido em audiência pública com o apoio da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. A gente traz aqui uma proposta de como a gente poderia atingir, passando por quatro vias, que seria a educação para o trânsito, maior investimento, principalmente em tecnologias e também na fiscalização. E também a gente precisa passar por um maior investimento em infraestrutura viária e algumas outras possibilidades que a gente teria para diminuir a quantidade de mortes e violência no trânsito. Nós acompanhamos diariamente as ações de cada um dos órgãos. A Polícia Rodoviária Federal faz as suas ações, a Polícia Militar desenvolve o seu trabalho, o DETRAN também. A partir da lei, esses órgãos vão continuar desenvolvendo o trabalho, mas de forma integrada. A integração vai permitir a redução do número de mortos, do número de feridos, em todas as vias, não só em rodovia federal, não só em rodovias estaduais, mas abrangendo a União, os estados, os municípios. De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária, cerca de 47 mil pessoas morrem e outras 400 mil ficam com sequelas por ano, em decorrência de variadas situações no trânsito. Nesse tema, o país amarga a quinta posição no ranking mundial de maior número de mortes. E o Espírito Santo possui um dos trechos mais violentos do país. Uma das propostas é que a gente unifique essas definições de trechos críticos, para que todos os órgãos tenham foco e mais assertivo em algumas rodovias. E a BR-101 é uma das mais violentas do Brasil, com uma concentração muito grande de mortes aqui nesses 300 quilômetros perto da capital e na serra. E a maior parte dos acidentes poderia ser evitada. Por isso, a importância de investir em educação. Muitos dos acidentes, a maioria absoluta, eles são evitáveis. O comportamento do motorista é crucial para que possa se evitar esse acidente. Mas isso não tira do governo a responsabilidade, a corresponsabilidade sobre esses acidentes, porque investimentos, por exemplo, em educação, fazem com que a gente faça motoristas mais conscientes. A Polícia Militar tem, por meio do Batalhão de Atrânios, envolvido atividade de fiscalização, umas famosas blitz, de várias formas. Seja lei seca, cavalo de aço que é para moto, carga pesada, transporte escolar, justamente para diminuir a questão dos acidentes envolvendo possíveis mortes. A gente busca isso daí. Outras ações que a gente busca aí de forma preventiva, essa repressiva agora de forma preventiva, a gente tem feito a questão da educação para o trânsito, que nós temos dado palestras em escolas, creches, igrejas, para tentar chamar as crianças para o nosso lado. Outra coisa que a gente tem feito é trabalhar integrado com outros órgãos, seja a Polícia Civil, seja as Guardas Municipais, Detran, DER, justamente para a gente poder atender da melhor forma e otimizar o serviço, não só da polícia, mas também desses órgãos que nos auxiliam nesse tipo de coisa. E, por fim, a gente tem feito treinamento. Nosso treinamento também tem sido integrado junto com o Corpo de Bombeiros, SAMU. Para quê? Havendo um acidente, nós podemos atendermos da melhor forma, da forma mais rápida, para salvar mais vidas e evitar novos acidentes. A Assembleia Legislativa também tem seu papel em ajudar a criar um trânsito mais seguro. O papel da Assembleia é oferecer espaço para a sociedade civil organizada, estar discutindo com os integrantes dos órgãos fiscalizadores, dos órgãos educacionais, para que eles possam integrar, dar sugestões. E, hoje, a audiência pública foi extremamente aproveitável. Por quê? Porque vários participantes, integrantes de órgãos importantes da segurança pública, importantes na redução dos crimes de acidente de trânsito, estavam presentes na parte educacional, Detran, delegacia de polícia, superintendentes de polícia federal, rodoviário federal de todo o Estado, e integrantes da sociedade civil organizada. Donos de terra podem conservar áreas e formar reservas particulares. Esse assunto foi discutido na reunião do Colegiado de Meio Ambiente. Reservas ambientais particulares preservadas pelo dono da terra. Assim são as reservas particulares do patrimônio natural, que foram debatidas na Comissão de Meio Ambiente. As RPPNs, como são chamadas, podem ser uma alternativa para a preservação ambiental, de acordo com a técnica do Instituto Estadual do Meio Ambiente. Dentro das legislações, sejam elas estadual ou federal, é a única que é de voluntariedade do proprietário, ou seja, que o proprietário que faz a sua RPPN, não é uma decisão do poder público de criar essa unidade de conservação. Então, falar sobre é divulgar essa possibilidade de que o proprietário pode sim, se ele quiser e se ele tiver interesse, ele pode criar a sua reserva. E, obviamente, com o apoio e com a orientação do Estado, de que isso vai ser uma coisa legalizada, toda certinha. Quem busca esse tipo de atitude, quem busca esse tipo de ação, eles costumam já ter em si o desejo de preservar essas áreas. Então, eles já preservam, eles já cuidam das suas áreas de nascentes, suas áreas de fundo de vale, suas áreas de topo de morro. E a garantia, quando você cria a RPPN, você tem a garantia de que isso não vai ser desmatado. Não vai ter... os herdeiros vão ter que preservar isso. Se a propriedade for vendida, vai ter que preservar isso, porque a criação de uma RPPN é um ato perpétuo. Ao todo, são 57 RPPNs no Estado. Há potencial para muito mais áreas privadas de preservação. A gente tem muitas áreas verdes ainda. A RPPN, ela não tem um limite mínimo nem máximo de tamanho. Então, a gente tem RPPNs de menos de um hectare, mas tem RPPNs de dois mil hectares. Então, qualquer área, tendo características ambientais que favoreçam essa criação, a gente cria independente do tamanho. Agora, para que o debate seja ampliado, o caminho é estabelecer incentivos para a criação de novas RPPNs. Incentivar e atrair novos proprietários que têm já suas florestas, que fazem isso de maneira informal, mas que sejam remunerados até pelo Estado, pela União, pelos municípios para ter essas reservas, porque, na realidade, não são patrimônios apenas desses proprietários. São patrimônios da União, são patrimônios nossos, de todos nós, de todos os moradores aqui do nosso Estado, do nosso município, do nosso país. Cada um se beneficia, porque tem o ar que respiramos, tem as nascentes que estão nessas propriedades, e então, eu acho que é um benefício que é para muitos, e não apenas para o proprietário. Então, essa discussão aqui na Comissão de Meio Ambiente visa isso, visa achar uma maneira, como tem no programa Plantadores de Água, que protege as nascentes no Rio Beneventes e tantas outras, que o governo do Estado, através até do governador Paulo Artún, que fez esse projeto lá atrás, que possa estar aí também autorizando a equipe a fazer essa medida nova para aí sim proteger as nossas florestas. Quinta-feira, 31 de maio, é dia mundial de combate ao tabagismo. A Comissão de Saúde, pelo quinto ano consecutivo, realizou o mutirão de combate ao fumo. O assunto de destaque na Comissão de Saúde foi o combate ao fumo. Na reunião ordinária, o presidente e deputado doutor Hércules apresentou dados preocupantes sobre o consumo de cigarro no Brasil. Segundo o parlamentar, mais de 18 milhões de brasileiros com menos de 15 anos de idade já fumam todos os dias, e 150 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças causadas pelo cigarro. O consultor parlamentar da Comissão, Edson Moreira Ferreira, que é cirurgião dentista, alertou para os malefícios que o tabaco causa saúde bucal. O fumo vem trazer o aumento da temperatura da cavidade bucal e a alteração no pH. Isso traz, consequentemente, a um problema, a um malefício nos dentes, que constitui a cavidade oral. E esse malefício vai desde a impregnação da nicotina ao dente, causando amarelamento precoce, causando, no caso, às vezes a gingivite, se o indivíduo não for ao profissional procurar fazer a limpeza periodicamente. Com isso, o acúmulo maior de tártaro leva a uma periodontite e, consequentemente, a perda do elemento dental. Agora, perder um elemento dental, você pode substituir depois com a colocação de um implante ou uma prótese unitária. Mas, e futuramente, o câncer de boca, que muitas das vezes o fumo também ocasiona. No caso, aí você vai estar perdendo a vida. 31 de maio é celebrado mundialmente como o Dia de Combate ao Tabagismo. Após a reunião ordinária, o colegiado deu continuidade ao tema com a realização do quinto mutirão de combate ao fumo na entrada do Shopping Vitória. A Comissão de Saúde tem acompanhado, tem mostrado a importância de você não fumar. O fumo, o tabaco, não traz benefício nenhum para você. Além de ser prejudicial à saúde, ele também é prejudicial ao seu próprio bolso. Não dá para entender o que o cigarro traz de bom. Não traz nada. Então, na verdade, nós estamos aqui nesse movimento mais uma vez. Todos os anos, a Comissão de Saúde participa. E eu fico muito feliz em poder mostrar à população os malefícios do fumo. Um dos participantes do mutirão foi o motorista Juliano Coutinho. Ele fez exames gratuitos e disse que vai procurar ajuda para conseguir parar de fumar. Infelizmente, tem 20 anos que eu fumo. Medi agora ali a pressão, está tudo ok, mas a taxa deu como fumante frequente, que é verdade. Aí me perguntaram se eu tenho lugar fechado, se eu fico com vontade de sair para fumar. Com certeza. Dá muita vontade e tem que parar. Minha vontade é de parar e me indicar ao posto de saúde. Na Serra, a maioria já está atendendo. Eu pretendo ir lá agora para poder fazer minha inscrição, para poder participar dos grupos. E a edição do Jornal Panorama de hoje fica por aqui. No site da Casa e nas redes sociais, você tem mais notícias sobre o trabalho legislativo. Obrigada pela companhia e continue ligado na programação da TV Assembleia, o seu canal cidadão. Música 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 Música